Olá pessoal, tudo bem? A gente começa hoje a disciplina de economia e para quem não me conhece, eu gostaria inicialmente de me apresentar. O meu nome é Amanda Aires, eu sou professora de economia e a gente vai ver junto o conteúdo dessa disciplina, que aparentemente leva você a crer que é difícil, mas não é, muito pelo contrário, é uma disciplina que é muito próxima da sua realidade do dia a dia. E aí, um pouco para falar da minha experiência, eu fiz graduação em economia, eu fiz mestragem em economia, eu fiz doutorado em economia, então essa é a minha experiência acadêmica e eu espero que a gente consiga junto ter uma experiência bem agradável na nossa disciplina. A primeira pergunta que a gente faz para estudar economia é o que é economia? É em cima dessa competência que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Economia é a ciência que estuda o processo de escolha. Toda vez que alguém for realizar um processo de escolha, esse alguém vai ser estudado em economia. E a pergunta que a gente faz é por que é que as pessoas fazem escolha? Por que é que eu preciso fazer escolha? E a razão, as respostas que todo mundo sabe. Eu preciso fazer escolhas porque eu não posso ter tudo. Apesar de desejar ter tudo, apesar de querer ter todas as coisas possíveis, eu não posso porque eu não tenho dinheiro para isso. Ou muitas vezes, ou algumas vezes, para algumas pessoas, eu não posso ter tudo porque eu não tenho tempo para ter tudo. Por exemplo, o Bill Gates, o homem mais rico do planeta. Ele possivelmente tem dinheiro para ter tudo, mas ele não tem tempo para ter tudo. Então, a economia é a ciência da escolha e eu preciso escolher porque eu não posso ter tudo. Em termos mais formais, e você vai encontrar isso no seu livro, no seu caderno, você vai ver que a economia é a ciência da escolha em termos mais formais porque os desejos são ilimitados. A gente sempre quer ter muitos, sempre quer ter infinitos bens, mas em compensação os nossos recursos, os elementos que nós temos para viabilizar esses nossos desejos são limitados. E aí, como é que eu vejo esses elementos? Basicamente, dinheiro e, em alguns casos, como o caso do Bill Gates, tempo. Então, compreendi o que é que se entende por economia. Mas, o que é que forma a economia? Quais são os elementos que formam a economia? E aí, para analisar quais são os elementos que formam a economia, a gente precisa entender o que são os agentes econômicos. E, para começar, eu tenho quatro agentes econômicos. As famílias, as empresas, o governo e o resto do mundo. E o que é que define um agente econômico? O agente econômico é a entidade que faz escolha. Falou-se no processo de escolha, alguém está tomando uma decisão. E quem está tomando essa decisão se chama agente econômico. E aí, quais são os agentes econômicos? Aqueles que eu disse. E por que, por exemplo, uma família é considerada um agente econômico? Uma família é considerada um agente econômico porque ela escolhe entre trabalho e lazer, por exemplo. Então, quando eu escolho trabalho, eu estou abrindo mão de lazer. Uma família escolhe entre consumir no presente ou consumir no futuro. Consumo o presente e consumo o futuro. Se as famílias estão realizando um processo de escolha, as famílias são consideradas agentes econômicos. Mas, não são só as famílias que fazem escolha. Como a gente viu, existem outros elementos que fazem escolha. Existem outras entidades que fazem escolha. E que entidades são essas? As empresas, por exemplo. As empresas também realizam um processo de escolha. E que processo de escolha é esse? As empresas decidem o que produzir, as empresas decidem como produzir e as empresas definem para quem produzir. O que produzir? Por exemplo, eu sou uma pessoa que produz cana de açúcar. Se eu produzo cana de açúcar, eu posso, com a minha cana, decidir se vou produzir álcool ou se vou produzir açúcar. A empresa define o que produzir. A empresa define como produzir. Eu vou produzir utilizando muita mão de obra ou eu vou produzir utilizando, por exemplo, muitas máquinas. Então, eu decido como produzir. E, finalmente, para quem produzir? Meu produto está direcionado para quem? Meu produto é para as pessoas que moram em uma localidade? Meu produto é para o resto do mundo? Eu vou vender meu açúcar para a China? Então, eu tenho que definir para quem eu vou produzir? Essas três perguntas que a empresa responde são chamadas triad, os problemas centrais da economia. A questão é que existe ainda um outro agente econômico muito importante. O agente econômico governo. O governo também decide, também faz o processo de escolha, também realiza esse processo de escolha. E o que o governo decide? O governo decide se ele vai tirar dinheiro dos ricos, dar dinheiro aos pobres. O governo decide se ele vai construir escolas ou se ele vai construir estádios. O governo decide se ele vai ou não controlar a produção da economia. E o governo decide se ele vai ou não colocar regras de funcionamento na economia. Então, quando se falar em governo, o governo também é caracterizado como um agente econômico. Finalmente, o resto do mundo. O que é o resto do mundo? São as famílias, as empresas e os governos que não estão no meu país. Estão no resto do mundo. Então, por exemplo, uma banda internacional como o U2, por exemplo, é um agente econômico resto do mundo. Por que é um agente econômico resto do mundo? Porque não está no Brasil. Esse agente econômico está no resto do mundo. Então, falar em economia é falar de quatro agentes econômicos. É falar das famílias, é falar das empresas, é falar do governo e, finalmente, é falar do resto do mundo. Esses agentes econômicos, eles interagem, eles se comunicam, eles estão próximos. E o local onde esses agentes econômicos interagem se chama de mercado. E aí, o que seria mercado? O mercado é um local físico, é um local que existe, de fato, ou um local virtual, onde os agentes econômicos, eles interagem. Então, por exemplo, a OLX, que nas pessoas vendem bens, é um mercado. Mas nesse mercado, as pessoas não se encontram pessoalmente. As empresas ou as pessoas que querem vender não se encontram pessoalmente. Elas se encontram através de um aplicativo de celular e lá elas fazem o seu comércio. Então, o mercado pode ser um local físico ou um local não físico. A característica mais importante que você tem que entender sobre o mercado é que nesse mercado os agentes econômicos, eles se encontram, eles se integram, eles interagem. E aí, sempre lembrando, quais são os agentes econômicos fundamentais de uma economia? Famílias, empresas, governos e resto do mundo. E quais são os mercados que existem em uma economia? Basicamente, três mercados que vocês vão encontrar dentro do material de vocês. O mercado de bens e serviços, onde são comercializados os bens e os serviços. O mercado de fatores, onde são comercializados os fatores produtivos. E o que são esses fatores produtivos? A terra, o capital e o trabalho. A terra, o espaço físico. O capital, as máquinas e os equipamentos. E o trabalho, que é a mão de obra. Então, no mercado de fatores, existe a comunicação, no mercado de fatores, existe a venda ou a alocação desses fatores. Finalmente, existe o mercado de ativos financeiros. E o que é o mercado de ativos financeiros? É o mercado onde existe o movimento exclusivamente de dinheiro. Então, o banco é um agente que faz parte do mercado de ativos financeiros. Você vai ao banco e coloca os seus recursos. As empresas, quando precisam tomar dinheiro, elas vão no mercado de ativos financeiros. As empresas vão ao banco para poder tirar o dinheiro e aí fazer os seus investimentos. Então, falar em economia é falar basicamente de dois elementos. Falar dos agentes econômicos e da sua interação que acontece nos mercados. Mas essa relação entre os agentes econômicos nos mercados é regulamentada. Regulamentada por um elemento chamado de instituições. E o que são as instituições? São as regras que dão o funcionamento da economia. Por exemplo, no Brasil, você não pode trabalhar mais que 44 horas semanais e um emprego. Senão, você vai receber hora extra. Então, quem regulamenta isso é uma instituição do Brasil. Ou é uma instituição no Brasil. Então, o que são as instituições? São as regras que dão os limites de funcionamento dos agentes econômicos nos mercados. E aí, para sintetizar esse nosso primeiro encontro, o que é que nós precisamos saber? Nós precisamos saber ou entender o que é economia. E o que é economia? Economia é a ciência da escolha. E por que é que eu preciso fazer a escolha? Porque eu não posso ter tudo. Ou em termos mais formais, a economia é a ciência que estuda o processo de escolha. Porque os desejos são ilimitados, mas os recursos são limitados. O segundo ponto que nós temos que entender nesse processo de análise de economia são os elementos que compõem o sistema econômico. E dentro desses elementos eu tenho três. Não dois, mas três. Primeiro, os agentes econômicos, famílias, empresas, governos e resto do mundo. O segundo, os mercados. Mercado de bens e serviços, mercado de fatores, mercado de ativos financeiros. E o terceiro elemento que nós vimos agora, as instituições. O funcionamento desse mercado acontece no fluxo circular da riqueza. Fluxo circular da riqueza que está disponível no seu material e que é importante que você leia para que você entenda melhor. A gente vai parando por aqui e se encontra na próxima competência. Até lá! E aí E aí E aí E aí E aí